Gente, eu estive em Miami para entrevistar o cantor Rick Martin, que não veio ao Brasil há algum tempo. E ele me contou, eu fiz várias perguntas para ele, anunciaram, imagina, que anunciaram a morte dele outro dia na internet. Aconteceu isso? Perguntei se ele já se apaixonou aqui no Brasil e ele respondeu. Dá uma olhada, dá uma olhada. Henrique Martins Morales. O Rick Martin é um verdadeiro furacão. Há 30 anos, no Brasil, eu recebi em primeira mão um grupo de meninos que se transformou em um dos maiores sucessos da música mundial, o Grupo Menudo. O sucesso estourou na década de 80, em tempos de menudo. A febre foi tamanha que eles influenciaram a série de boy bands que surgiram nos anos seguintes. Até hoje, eles são citados como referência para grupos formados por jovens talentos. Rick Martin foi uma dessas grandes revelações. Em posterior carreira solo, o cantor se firmou com uma coleção de hits que marcaram época. E hoje ele está entre os maiores astros do planeta. Assume posturas, se envolve em importantes ações sociais. E eu estou aqui nesse set de gravação, onde vou encontrar o Rick Martin. Ele promete abrir o coração. E já vamos começar com uma polêmica, hein? O Rick Martin começou esse ano desmentindo via Twitter a sua morte publicada na internet. Uma loucura. Você está apaixonado? O amor pelos selhos? No que ser pai transformou sua vida? A paixão pelo Brasil. Você se apaixonou no Brasil já? O fruto proibido. Criou a maçã não foi para a moderna, não acha? Rick Martin, o astro que arranca suspiros, arrasta a multidões, é hoje o entrevistado exclusivo do programa do Mugu. Já viram que a entrevista vai ser mais do que especial, né? Bom, vamos conferir a entrevista que nós fizemos com o astro pop Rick Martin lá em Mariano. Vamos ver. Vamos conferir a entrevista que nós fizemos com o astro pop Rick Martin lá em Mariano. Um, dois, três, um, 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 um. Henrique Martins Morales. O Rick Martin é um verdadeiro furacão. Aos 44 anos, ele ainda é considerado um dos homens mais bonitos do mundo Ele já era conhecido por sua beleza desde os 8 anos de idade, quando começou a carreira de modelo O sucesso estourou na década de 80, em tempos de minuto Estamos em Miami, na Flórida, Estados Unidos Aqui vamos encontrar um cantor talentoso, carismático Henrique Martin me recebe para uma conversa descontraída Revela detalhes da sua vida amorosa Você está apaixonado? O amor pelos filhos? E o que ser pai transformou sua vida? A paixão pelo Brasil Você se apaixonou no Brasil já? O fruto proibido Criou a maçã, não foi para a moderna, não acha? Momento indiscreto Meu Deus, o que vai pensar o público? É a brincadeira das três dicas Bond palpite Jayla Acertou, acertou A morte pela internet Notícia falsa da morte, né? Meu Deus Uma loucura Rick Martin chega para a nossa conversa com o bom humor de sempre Ele está nos Estados Unidos lançando o novo disco A Quem Queira Escuchar Gravado nos estúdios da Austrália Bom, nós vamos conversar agora com o Rick Martin Que há tantos anos eu não tinha oportunidade de estar junto Mas hoje Demorou muito Uma grande alegria Muito, Gugu Não pode ser Não vamos esperar tanto tempo para ver você de novo Não pode ser É um prazer para mim estar aqui com você Obrigado Obrigado E muito feliz com o teu sucesso Obrigado Muito, muito trabalho, graças a Deus Muito trabalho Mas o público está contento Eu estou contento Está tudo tranquilo Vamos falar um pouco desse trabalho seu Desse lançamento Que é a Quem Queira Escutar Quem Queira Escutar Exato É assim o português? Quem queira ouvir ou escutar Você vai lançar em português também? Não O que você acha? Eu acho que devia É uma boa ideia? Eu acho Jura? Sério mesmo Se você fala Vou para o estúdio agora mesmo Vou falar Vamos cantar em português Eu gostaria de voltar para o Brasil já Eu quero fazer uma turnê em Brasil de novo já Se Deus quiser De aqui ao fim de ano Vamos montar uma coisa especial só para o Brasil Agora Eu ouvindo o seu disco Adiós foi o primeiro grande sucesso Temos vários kits ali E me chamou a atenção, Rick A letra da música Diz assim Eu tenho que dizer adiós Estou ficando louco, louco, louco Por seu amor Não quero perder o controle Afogando minha dor em álcool Eu comecei a gravar esse CD na Austrália Faz um ano atrás E eu queria Eu queria ser transparente Eu queria falar do Das escenas Desculpa, no português Estou um pouquinho maluco hoje Não, está perfeito Um pouquinho de café, por favor Estou brincando É um CD muito real Transparente Um CD muito romântico, eu acho E as histórias são histórias que eu vivi Mas com muita metáfora Muita poesia, eu acho Eu tenho muito tempo que não me sinto tão bem com a minha música Verdade Eu acho que nesse momento da minha vida Eu estou em controle das minhas emoções E da minha realidade Eu estou apaixonado com a vida E eu acho que Que isso que você vai ter no CD É quem quer escutar Quando você diz assim Afogando minha dor no álcool Você já afogou a sua dor no álcool? Eu acho que a vida tem altas e baixas Se você sempre está lá arriba Está na cima Algo tem que estar errado Do mesmo jeito, se você está triste Deprimido todo o tempo Algo tem que estar errado Eu acho que a minha intenção Era apresentar a vida Se você escuta o CD Tudo É uma película É um filme Eu achei ouvindo o CD Eu achei que ele realmente É muito sentimental Profundamente sentimental Você acha? Eu achei E romântico Não, é verdade Isso é bom Bom, dispara o coração Por exemplo É uma metáfora muito dramática, não acha? Exatamente Mas para mim Eu acho que é uma das canções românticas De amor Mais lindas Que eu cantei Quando eu falo dispara o coração Não é uma coisa triste Não é uma coisa dramática É uma coisa muito romântica Quando eu conheci você Eu senti uma explosão de emoções Então por isso é que a canção Se chama dispara o coração Antes de ti Não fui um santo Mas quem é um santo? Não tem, né? Não, quem é um santo? Você é um santo, Gugu? Eu não Graças a Deus Eu tampouco Não, acho que a vida tem que ser Tem que viver o máximo Tem que Tem que conhecer pessoas Tem que Acho que lá no final da vida Eu vou poder dizer Eu vivi Eu vivi bem Eu vivi Sem fazer mal a ninguém Mas Ninguém tem que me contar nada Eu Eu Caminei Pela vida Vulnerable Eu caminhei pela vida Aberto a experiências E Tudo o que eu vivi Que me faz Quem sou eu Hoje Conhecer-te foi um disparo ao coração Me atacaste com um beijo A sangue fria E eu sabia Conhecer você foi um disparo Foi um disparo ao coração Sim Foi uma explosão Uma explosão de emoções Você quando conhece alguém Você faz Quem é Qual é o seu nome E aí começa uma história de amor Então Eu sinto disparos ao coração Dia a dia Todos os dias Porque o coração já disparou muito Porque assim Os disparos do coração Os disparos Os grandes disparos Não acontecem muitas vezes na vida Os grandes disparos Exato Mas eu entendo a sua pergunta A sua pergunta é muito boa Os disparos ao coração Vem uma, duas A no melhor três vezes Três vezes Até agora Até agora Até agora sim Pode ser que Quatro a no melhor Quem vai pensar o público Uma música que eu queria conversar Já que nós estamos falando A respeito de seu lançamento É La Mordidita La Mordidita Ah La Mordidita Como se diz em português La Mordidita A Mordidinha A Mordidinha A Mordidinha É uma música extremamente dançante É uma música tropical Tropical Com uma influência caribenha Muito forte Só para terminar Essa questão da mordidinha Onde você diz assim Olha Seus lábios Meus dentes Crocante Delicioso Bolo Fogo em seus olhos Seu corpo Destila Tequila E mel Se Deus colocou a maçã Foi para morder Ó Deus Se Deus Se Deus Se Deus Se Deus Se Deus Criou a maçã Não foi para morder Não acha? É A maçã foi para morder Não é? Eu acho que sim É o que está escrito Ó Deus Abraçadinhos Pequemos De pecado Pequemos Até amanhecer Então eu acho que Esse seu disco Extremamente assim Voltado ao amor Ao amor Não só carnal Como o amor sentimental mesmo Sim Como eu te falei Eu acho que Tem muita metáfora E Tem Tem muita poesia E é É visceral É um É um CD Onde eu não Estou usando Como se diz Máscaras Sim É É um CD Com muita transparência E E sou eu E graças a Deus O público Está recebendo Com os braços abertos O CD É número um Em Em Líbano É um CD Espanhol Então Falando com isso Que não Não importa A língua Que eu cante Se o sentimento Está aí Se a honestidade Está aí O público percebe E percebe bem Então graças a Deus Tudo está saindo maravilhoso O CD Passa para nós Uma pessoa Apaixonada Você está apaixonado Eu estou apaixonado Apaixonado Quando eu digo Apaixonado Por Por alguém Não Não Agora estou Solteiro Estou tranquilo Estou Desfrutando A solteria Estou É um Momento Muito importante Minha prioridade Hoje Claro São meus filhos E minha carreira E já estão grandes Tem seis anos Agora Grande Grande Mas Eu estou Aberto Para o amor Vamos Vamos ver o que acontece Mas agora Estou solteiro Estou tranquilo Em 2009 Rick Martin Assumiu A homossexualidade Casou E resolveu Ter filhas Por inseminação artificial Nasciam Mateu E Valentim No que que ser pai Transformou sua vida Eu acho como tudo pai Tudo Tudo muda Tudo Tudo é diferente Toda Decisão Que eu faço Na minha carreira Na minha vida Tudo É É Enfocado No Bem-estar Como se diz Bem-estar No bem-estar Dos meus filhos Elos vêm primeiro E Como eu Dirijo o carro É diferente É mesmo Tudo Tudo Pensa mais Tudo Pensamentos Os pensamentos São muito mais Com uma madurez Mas eu só estou começando Agora eu tenho Mateu e Valentim Eu quero mais Eu quero Uma filhinha por aí Sério mesmo? Sim Você já está pensando Em ter mais uma Uma menina? Mais uma Mais uma Estou começando A família é pequena Sério? Você já está pensando Em ter mais uma Uma menina? Mais uma Mais uma Mais um Estou começando A família é pequena Sério mesmo? Sim Eu acho que O amor que eu sinto Para os meus filhos É uma coisa Tão poderosa Tão linda De um enfoque Tão fascinante Que eu Eu desejo Para o mundo Tudo Sentir o que eu sinto Para os meus filhos E E sim Eu acho que Que se sinta tão bem Que eu quero Sentir mais E eu gostaria De trazer Uma Uma menina Uma garotinha Para a minha família Você acha que agora Eles transformaram A tua vida Como Como sendo A grande razão Da sua vida Meus filhos São Suos filhos Minha vida A tua vida Meus filhos São tudo São Duas Crianças Muito Muito Especiais Muito inteligentes Elas Elas sabem Quem é o papá Que eu faço Minha carreira Elas Estão sempre Olhando Tudo que eu faço É É uma pressão Pressão Se diz? Pressão Pressão Intensa Mas Adoro Gugu Adoro Não tenho Palavra Para descrever Eu acho Que eu não sou O único pai Que sente Desse jeito É É muito especial A gente A gente percebe Que quando você Fala deles Você se transforma Sabia? Sim Isso é muito especial Aqui Rick Martin Tem milhões de fãs E logicamente Ele fala Que esse amor É recíproco Inclusive Pelo Brasil Numa entrevista Você disse Que Em outra vida Você foi brasileiro Claro que sim Oh meu Deus Algo acontece Fisicamente Química La química Algo acontece Quando eu Arrivo o Brasil Algo muito especial É É um Quando nós Estou no Brasil Existe uma Saudade Genuína Uma saudade Real E Eu gostaria Eu gostaria De morar um tempo No Brasil Algum tempo Da minha vida No nordeste Do país Sempre que eu Vou pro Brasil O Brasil Me recebe bem Me recebe com muito carinho Nós estamos falando Há muitos anos Viajando Para o Brasil E recebendo Recebendo muito amor E eu falo aqui com você E falo em todas as partes do mundo Rick Martin É um bailarino excepcional Dança Como poucos artistas Mas o que pouca gente sabe É que essa paixão pelo Brasil Também inclui o carnaval Em 97 O cantor destilou pela portela E sempre que sua agenda permite Ele vem assistir a maior festa popular do mundo Quando eu fui pro carnaval do Rio Pela primeira vez Mudou minha vida É um Rick antes do carnaval E depois do carnaval É verdade Eu faço muita divulgação pro carnaval Você se apaixonou no Brasil já? Dessas quatro aí Ah que você me apaixoneu do Brasil Não Você se apaixonou por alguém já no Brasil? Eu apaixoneu Claro que sim É mesmo? É É o sangue brasileiro É o sangue brasileiro É quente Pajão Queixa linda Eu acho que o Brasil com o Porto Rico É uma mistura maravilhosa Vaidoso Ele sempre cuidou muito do corpo Faz esporte E adota uma dieta vegetariana Seu dia a dia Ele compartilha com os fãs É um dos artistas que mais postam Nas redes sociais Seu Instagram Tem mais de dois milhões de seguidores Me diga uma coisa Você tem Nas redes sociais Você tem Instagram Você tem Facebook Claro É uma obsessão Gugu Você também? Estou adicto com as redes sociais Mas eu adoro Sabe uma coisa que eu não tinha Quando começou a minha carreira E agora eu posso Falar direitamente com Com a galera Eu posso falar com o público Que são bem honestos Que me falam Eu gosto de isso rique Eu não gosto de isso rique Então que maravilha Que temos esse contato direito Rápido E com as fotos também Eu acho que Uma foto diz Mais que mil palavras É verdade Recentemente Você começou o ano Inclusive Entrando na lista Dos artistas Aconteceu comigo também Notícia falsa Da morte Meu Deus Aconteceu comigo também Uma imagem na internet Também pode ser fatal Em janeiro desse ano Um vídeo Assustou fãs E familiares De Henrique Martin Nele Era anunciada A morte do cantor Como é que você Dominou essa situação? É incrível Porque Porque eles tinham Tinha um vídeo De mim Morrendo Uma coisa Uma loucura Um vídeo Um vídeo Porque O que falaram Foi que eu teve um acidente Do carro E tinha um vídeo De eu Saindo Voando Do carro Uma coisa Horrível E o que acontece É que Eu estou acostumado Mas Quem inventou Como se diz? Essa pioca Essa Essa chisme Essa Mentira Essa piada Essa fofoca Essa fofoca Essa piada Tem que lembrar Que eu tenho uma mãe Claro E eu tenho um pai E tenho irmãos E meu irmão Me ligou Me disse Por favor Contente o seu telefone Eu quero escutar A sua voz Poxa É triste Mas Eu acho Que o público É mais inteligente E o público Tem que ser mentira Agora Chegou a hora Da nossa brincadeira Vou fazer uma brincadeirinha Com você Rápida Vamos É a brincadeira Das três dicas Eu te falo Três dicas E você me fala Quem é a pessoa Fácil Fácil Assim como você Ela também já cantou Na abertura Da Copa do Mundo Ah Que é a segunda Mulher É Assim como você Ela também já cantou Na abertura De uma Copa do Mundo Então pode ser Então pode ser Pode ser Gelo Shakira Claudia Leite Segunda pista É carinhosamente conhecida Por um apelido Com apenas Três letras Jayla Acertou Jayla Quase Segunda Uma banda Com cinco integrantes A banda se formou Em um famoso Programa de TV X Factor One Direction Acertou Aí Acertou Na segunda Terceira Ela acabou De ser mãe Pela segunda vez Ela é casada Com um jogador De futebol Ah Shakira Shakira Colombiana Ela é considerada A cantora Mais rica Do mundo Canto Madonna Ah é Da primeira Da primeira Nasceu na Ilha da Madeira Em Portugal Sua primeira partida profissional Sua primeira partida profissional Foi aos 17 anos A Cristiana Ronaldo Essa também vai ser fácil Porque você conhece muito Foi comediante de stand-up Foi comediante de stand-up Já apresentou a cerimônia do Oscar Duas vezes Meu Deus Famosa apresentadora Ellen DeGeneres Ah É Finalmente Essa daqui Acho que você não vai acertar É vegetariano É o Acertou Não, mas pode ser Pôr uma carne Pôr uma carne também Eu queria te mostrar Uma foto Que eu guardo Com muito carinho Que é de alguns anos atrás Meu Deus Olha Você tem igual Você tem igual Eu não tô igual nada Você tá igual Essa foi minha primeira A primeira vez Que eu visitei o Brasil Foi Um ano Temos que dizer um ano Não temos Não, nós Faz cinco anos Cinco anos atrás Bom Ó Rick Eu queria te agradecer Mais uma vez Pela gentileza De nos receber aqui Imagina Obrigado Eu sei que você tá corridíssimo Tem muitos compromissos Mas o Brasil Te aguarda O Brasil te espera Gugu Que eu posso dizer Muito obrigado a você Por tudo que você fiz Na minha carreira Por minha carreira A primeira vez Que eu visitei o Brasil Conheci você Você E você Sempre Foi de uma Ajuda Linda Para a minha carreira No Brasil E eu não esqueço Eu tô feliz por você Eu tô feliz por você também Obrigado Prazer Eu estou esquecendo Eu não sei se eu quiser Se eu quiser Eu faço Eu acho que eu Descara Tivei sua fronteira Eu tenho que ter Noco Adiós Tudo que eu posso dizer É Adiós Me vai Noco 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 Prazer, call your love I'll know All I can say is that, yeah